Amigos e amigas, se acompanha o canal do Liza Demar, grande abraço a todos. Vamos falar nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, sobre a Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista. Até o ano passado, 2023, ela correspondia à quarta divisão. Neste ano, com a criação por parte da Federação Paulista da Série A4, então ela vai corresponder à quinta divisão, quinto piso. O que a Federação Paulista considera? A1, A2, A3 e A4, primeira divisão, por pisos, né? A1, primeira divisão, A2, A3, A4, então vai. E a Federação chama a Bezinha de segunda divisão. Por que segunda divisão? Nos regulamentos da CBF, clubes de segunda divisão não podem participar. Então, por exemplo, este ano você tem a Portuguesa Santista e o São José. A Portuguesa Santista na Copa do Brasil e o São José na Série D. Não poderia participar, porque eles não são da primeira divisão, não são do Paulistão. Então, como a Federação considera a primeira divisão A1, A2, A3 e A4, qualquer um desses times podem participar das competições da CBF. E a Bezinha, não, que seria a segunda divisão. Só pra vocês entenderem. Apesar de corresponder ao quinto piso, só a Bezinha é segunda divisão. Tanto que os clubes da Bezinha não disputam a Copa Paulista, porque a Copa Paulista dá vaga na Copa do Brasil e na Série D, certo? O ano passado, a Bezinha teve 36 clubes, né? Seis grupos com seis e de volta e tal. Só que os 14 melhores desses 36 subiriam pra A4, que foi criado este ano. O campeão e vice, União São João e Catanduva, foram pra Série A3. Aí os dois que caíram da Série A3, Aldaques e Barretos, vieram pra essa nova Série A4 que tá sendo disputada. Tem vídeos aí pra vocês. Então, a partir deste ano, a Bezinha, que só podem jogar jogadores até 23 anos, até 23 anos, a Bezinha vai ter certamente menos clubes. Os 36 não vão, porque você tem 16 que estão fora dali, né? Então, se fosse comparado ao ano passado, sobraram 20. Claro que, como o Araçatuba, que tá voltando, já anunciou que vai voltar e vai jogar, tem alguns clubes que retornam, tem outros que param por um tempo, enfim, tem aquelas situações todas. E na última sexta-feira agora, né, dia 16, a federação fez uma reunião preliminar, nada oficial ainda, pra saber quem vai querer disputar essa Bezinha. estiveram presente 22 clubes, 22 clubes, e olha, pasmem, o Mantiqueira, de Guaratinguetá não foi, o Guarulhos não foi, o Batatais não foi, e o Mojimirim também não. Claro, a reunião decisiva, que vai valer e vai acertar regulamento, quantos clubes vão participar e tudo, será dia 26, eu tô gravando vídeo nessa segunda-feira, dia 19, na próxima segunda-feira vai ser a reunião oficial, e aí sim você fala se vai participar ou não. Mas me chamou a atenção, Mojimirim, Batatais, Guarulhos e Mantiqueira não participarem de uma pré-elaboração pra essa Bezinha. Enfim, vou falar de tudo isso, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luz Ademar, hein, já tem vídeos dos resultados da Série A4, da Série A3 e da Série A2, no final de semana. Hoje termina a Série A1, amanhã eu já gravo toda a última rodada da Série A1. Tô fazendo da Bezinha, e aí a gente vai ficando a par, vou fazer um da Copa do Brasil também, enfim, tudo pra gente bater um papo, trocar ideia e esmiuçar as competições, perfeito? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação, vamos trocar aquela ideia que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, gente, então na sexta-feira, a Federação Paulista chamou os clubes pra um bate-papo pra fazer aí uma avaliação sobre a Bezinha de 2024. Quais os clubes estiveram presentes? Inter de Bebedouro, que já tem técnico, é o Robert Valdavino. Barcelona, da Capela de Socorro aqui da capital, que já tem técnico, é o Romulo Senna. O Paulista, de Jundiaí, que também já tem treinador, é o Fausto Dias. União, de Mogi das Cruzes, Robson do Santos será o técnico. E o Flamengo, de Guarulhos, que a semana passada anunciou o Thiago Constância como seu treinador. Esses clubes participaram e já tem treinadores. E outros que eu ainda não sei os treinadores, ou que ainda não tem. Atlético de Mogi das Cruzes, o Arassatuba, Colorado Caieiras, Catanduvense, Ecos de Suzano, Fernandópolis, Grêmio Mauáense, Olímpia, Osvaldo Cruz, Paulínia, que também pretende voltar, Pinhalense, que pretende voltar, Mauá, O Sarja, eu fiz jogos da Copinha, né, no site do Futebol Paulista, E conversei com a diretoria do Sarja, eles falaram que não tinham interesse de vir para o futebol profissional ainda em 2024. Mas o pessoal do Sarja lá de alumínio participou, tomara, estou torcendo que venham mesmo. O São Carlos, o Tanabi, o Tupan e o El Esporte. Esses 22 clubes participaram e demonstraram interesse. A Federação Paulista disse que todos vão ter que ter laudos dos estádios para jogar, vão ter que estar com a situação regularizada financeira na própria Federação Paulista, vão ter que estar tudo certinho, avisou os 22, e os 22, em princípio, prometeram correr atrás. Alguns já tem, outros não. Então, até dia 26, prometeram correr atrás de toda essa documentação, de regularizar a situação financeira na própria Federação Paulista e tal. E não participaram, Mojimirim, Batatais, Guarulhos e Mantiqueira, dos times que disputaram o ano passado. Então, esses quatro não participaram. Claro, tanto os 22 que participaram, quanto os quatro que não participaram, ou qualquer outro clube, no dia 26, que é a reunião oficial, eles podem comparecer, falar que querem participar, mostrar as certidões e tudo, as situações onde jogarão, toda a estrutura do time, os laudos e tal, e participar. Não tem problema nenhum. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Porém, porém, a Federação falou que quem não tiver essa documentação, não vai participar da competição. Ela nem vai deixar participar da própria reunião do dia 26. Então, veremos quantos times vão participar dessa reunião na próxima segunda-feira da Bezinha. O certo, o certo, qual que é a intenção da Federação Paulista? Você regionalizar, né? Quatro a seis times em cada grupo, regionalizar para ficar mais barato. A Federação falou que os clubes não vão precisar pagar taxa de arbitragem e nem os custos operacionais de cada partida. Já é um alento, porque é um campeonato deficitário. A Federação prometeu que vai transmitir todos os jogos, como ela faz na 1, na 2, na 3 e na 4. O futebol paulista, né? Pelo YouTube, eu transmito muitos jogos do futebol paulista pelo YouTube, vai fazer todos os jogos. Então, vai promover os clubes, até para divulgar, para mostrar os clubes para as suas torcidas e, principalmente, para os clubes poderem, de repente, através das transmissões, conseguirem patrocinadores. O que também é muito importante, né? Então, os clubes não vão pagar taxa de arbitragem, os custos operacionais, tudo vai ser arcado pela Federação. E os clubes que se classificarem da primeira para a segunda fase da Bezinha vão ter uma participação em dinheiro, uma gratificação para participar da competição. Não sei por que a partir da segunda fase, mas o certo é que na segunda fase os clubes vão ainda ganhar um dinheiro pela participação na competição. A ideia da Federação é começar a competição na segunda quinzena de abril. E aí, levá-la, dependendo do número de participantes, até setembro, até outubro, jogos só finais de semana. Você vai ter tempo para trabalhar ao longo das semanas, para divulgar os clubes, para divulgar os jogos nas respectivas cidades e tal. Então, esse é o objetivo principal. Tudo vai depender do número de participantes. A Federação entende que entre 16 e 24 clubes jogarão a Bezinha. O que é um número legal. Se você pensar que tinha 36 o ano passado, né? E saíram 16, sobraram 20. Se você conseguir, pelo menos, esses mesmos 20 participar da Bezinha, vai ser uma competição interessante, né? Que tem clubes tradicionais como o Paulista, campeão da Copa do Brasil, já disputou tanto o Paulistão, por exemplo. O Arasatuba, que está voltando, já foi time de primeira divisão, né? Uma coisa bem legal. Eu torço, eu torço para o Mojimirim, que também revelou que o Carrossel Caipira, Rivaldo, Leto, Valber, né? Torço muito. O Guarulhos, o Flamengo do Guarulhos está confirmado, mas sempre tem, né, polarização. O clássico Flamengo e Guarulhos que volte. Isso é muito importante, né? Eu entendo assim. Então, vamos torcer. O certo é que 22 clubes participaram, e vou repetir o nome. Quem participou da reunião e demonstrou interesse em disputar competição? Inter de Bebedouro, Barcelona de Capela de Socorro, aqui da Zona Sul de São Paulo, Paulista de Jundiaí, União de Mogi das Cruzes, o Flamengo de Guarulhos, o Atlético de Mogi das Cruzes, o Arasatuba, o Catando Vence, o Colorado Caieiros, o Ex de Suzano, o Fernandópolis, o Grêmio Mauáense, o Olímpia, o Oswaldo Cruz, o Paulínia, o Mauá, o Pinhalense, o Saja, que é da cidade de Alumínio, o São Carlos, o Tanabi, o Tupã e o El Esporte de Capão Bonito. Então, esses 22 participaram e deixaram transparecer que vão, sim, disputar. Pode ser que um ou outro não consiga. Eu falei pra vocês do caso do Saja, que tinha me dito na copinha que não tinha interesse, mas participou. De repente, ele tá observando o mercado se vai ou não vai. Enfim, né? E eu vou torcer principalmente pro Mojimirim, pro Batatais, pro Guarulhos, pro Mantiqueira, na reunião da próxima segunda-feira, estarem presentes e participarem dessa competição. Competição que vai começar em abril, na segunda quinzena, a partir do dia 15, e a federação pretende, com jogos só a final de semana, todos transmitidos pelo canal do Futebol Paulista, né? Pela FPF, que a gente fala FPF TV, sem pagar taxas de arbitragem, sem pagar os custos operacionais das partidas, e a partir da segunda fase ganhando um troco ainda pra jogar a competição. Vamos torcer? E é claro, principalmente, depois da reunião da próxima segunda-feira, aí a gente vai ter definição de regulamento, quantos clubes? Vamos supor, 24? Serão seis chaves, né? Com seis clubes cada um, e aí você joga nas respectivas chaves e de volta? Ah, não, serão, sei lá, a gente põe seis chaves com quatro times? Quatro com seis ou seis com quatro? Sei lá, aí a gente precisa ver, vai depender muito pra ser regionalizado, pra ficar mais próximo ali, pra não ficar distante, pra você conseguir os duelos mais entre as cidades, né? Chamar mais atenção do público também, enfim, a federação tá definindo com os clubes, na próxima segunda-feira, dia 26, haverá essa reunião, e claro, eu vou tentar participar, eu vou tentar trazer informações pra vocês, e principalmente, nessa reunião, nós já saberemos quais os clubes participantes, como vai ser o regulamento, quando vai começar a competição, e aí a gente, em vez de ter esse vídeo embrionário, com o que os clubes estão decidindo, a gente já vai ter as certezas de tudo que rolar na próxima semana. Mas, por enquanto, as informações da Bezinha são essa, e eu vou ficar em cima pra trazer tudo em primeira mão pra vocês. É isso aí, forte abraço a todos, e até a próxima semana com a reunião final da Bezinha, a quinta divisão do Campeonato Paulista, chamada pela federação de Segundona. Um abraço, e até lá! Tchau! Obrigado.